E aí Oi, pronto? E aí, galera, tudo bom? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos de volta. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Fialho, professor de inglês lá da sede Fátima, mas aí é que nesse formato de aula de lives, a gente está dando aula aí para a escola toda, então é muito bom ter essa oportunidade de conhecer muito mais alunos do que eu já conheço. E estou muito feliz por estar aqui com vocês, tá certo? Beleza? A gente teve aula antes das férias, nós tivemos uma aula antes das férias, deu para a gente ter uma certa interação e a gente vai continuar agora com as nossas aulas, tá? Voltando aí nas nossas férias. Espero que todos estejam bem, com saúde, isso é que me interessa, isso é o que importa, todo mundo está com saúde, graças a Deus. Então, galera, a gente vai começar hoje um novo livro, um novo volume do livro, que é o volume número 3, tá? Então, para quem ainda não está com o material, é bom pegar esse material, porque a gente vai usar esse material direto na aula, tá? É o volume número 3, tá certo? É essa frentezinha, essa capinha aqui para vocês darem uma olhada aí, ó, tá bom? Então, volume 3, tá? E vamos começar aí, realmente, do capítulo 7, tá? Do módulo 7, né? Mais precisamente falando, que é o comecinho desse volume. Está lá na página 3. Creio que seja a mesma página de vocês. No meu caso aqui é página 3, eu não sei se modifica aí para o livro de vocês. Mas, enfim, frente a módulo 7, volume 3, tá? Para você se situar aí aonde é que nós estamos, tá bom? Beleza? Perfeito. De qualquer maneira, tá? A gente vai, daqui a pouquinho, vai aparecer aí para vocês um slide, né? Os slides que eu coloquei, que eu preparei para vocês. Inicialmente, nossa aula vai começar nesse slide, que vai aparecer na tela aí de vocês. E depois que acabar esse slide, aí a gente vai direto aí para o nosso material, para o nosso livro. E vamos começar a nossa resolução de questões, que é onde nós aprendemos, né? Praticando é que se aprende. É assim que acontece, né? No inglês. E eu acho que qualquer disciplina tem que ser dessa forma também. Perfeito? Então, hoje, galera, nós iremos falar... Pode começar o slide, tá certo? Hoje, nós iremos falar de gerúndio e infinitivo. Gerund and infinitive. Tá? O que acontece? Eu acho que em 100% dos casos, quando você ouve falar da palavra gerúndio, gerúndio, automaticamente, em inglês, você lembra do sufixo ing, né? O carinhosamente apelidado de ing, né? É o ing. Então, falou gerúndio, todo mundo lá, de cara, lembra do ing, lembra do ing. Tá certo? Perfeito. Certíssimo. Todo gerúndio em inglês tem realmente a presença do sufixo ing. O que alguns não atendam, alguns não conhecem, é que nem todo verbo que tem ing no final está no gerúndio. Entendeu? Todo gerúndio tem ing, mas nem todo verbo que tem ing está no gerúndio. Tá certo? Pode parecer estranho para algumas pessoas, né? Porque a gente está acostumado realmente a tudo que tem ing em relação ao verbo ser gerúndio, mas nem sempre é assim. Tá certo? Nós vamos ver que existe, além do gerúndio, uma outra forma verbal que também se utiliza do sufixo ing, que é o present participle, ou particípio presente. Tá? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui o slide para vocês. Não está passando? Vamos lá. É assim mesmo, né? Aula ao vivo, live. Então, como eu estava falando, a gente vai começar a estudar o sufixo ing no uso do gerúndio. Certo? No uso do gerúndio. Tá? Outra curiosidade aqui, enquanto nós resolvendo esse problema aqui. Outra curiosidade, o que acontece? Vamos já adiantando aí algum conteúdo. Quando você tem uma frase com o verbo no gerúndio em português, é uma forma mais fácil de você conseguir identificar se é gerúndio ou se não é gerúndio. Quando você tem uma frase no português, no inglês, com gerúndio, ao traduzir essa frase para o português, esse gerúndio, ele traduz-se como se fosse o infinitivo no português. Eu vou dar um exemplo aqui, vou escrever aqui no quadro para vocês. Tá certo? Qualquer coisa, vocês entram no chat aí e dizem se vocês estão enxergando direitinho, se está tudo certinho. Olha só. Smoking is bad. Olha só. Smoking is bad. Todo mundo está conseguindo ver, pessoal? Aí a letra. Smoking is bad. Perfeito? Então, se você observar, o que é que a gente tem aqui? A gente está iniciando a frase com o verbo e esse verbo tem o ing. Tá certo? Está correto afirmar que esse verbo está no gerúndio? Perfeito. Agora, como é que eu sei que isso realmente é gerúndio? Que isso não é o participe presente que a gente vai já falar sobre ele? Primeiro lugar, se eu começo a frase com o verbo no gerúndio, no verbo no ing, esse verbo vai estar no gerúndio. É uma das características, uma das propriedades do gerúndio, é iniciar a oração, iniciar a frase com esse verbo com ing. Se você não lembrar disso, uma outra forma, uma outra maneira de você identificar é traduzindo. Quando você traduz essa frase para o português, a tradução seria o quê? Fumar, fumar é ruim. Fumar é ruim. Entende? Então, você percebe que você não traduz fumando é ruim, porque senão ficaria completamente sem sentido. A gente poderia tendenciar a traduzir como fumando, porque a gente tem a noção de que toda vida o gerúndio em inglês é como se fosse o ando, endo e indo no português. Que não é, a gente vai já ver. A tradução nessa frase é fumar é prejudicial, fumar é ruim. Então, o que acontece? Quando você traduz uma frase e esse verbo inicial do ing no português ele vem com uma tradução do infinitivo, aí no inglês esse ing é gerúndio. Entendeu? É mais ou menos o contrário do que nós temos no português. Tá certo? Deu certo? Deu certo? Pessoal, olha só, nós vamos ter que fechar essa aula e vamos abrir em breve, segundos, questão de segundos, só mesmo para que a gente consiga colocar o PowerPoint do professor, tá bom? Tá certo? Tchau. Beleza galera, vamos cá, vamos ver agora se tá funcionando. Agora sim, olha só, só gente que entende é outra coisa, né? Tá bom? Resolvemos aí nosso problema, tá? Nosso detalhezinho técnico, não é que é o problema, né? É um detalhezinho técnico que acontece sempre. Então vamos voltar aí para o nosso conteúdo, né? Eu havia começado aqui, mesmo sem o slide, agora vocês estão vendo o slide aí na tela de vocês, eu havia começado a falar sobre o gerúndio, né? Coloquei aqui o exemplo do smoking is bad, tá bom? E vamos ler então, né? Mais ou menos o que eu falei para vocês, aí nessa definição que vocês estão vendo aí no slide de vocês, olha só. Olha aí, o que eu disse para vocês, tá aí escrito nesse slide, olha só. First of all, em primeiro lugar, você deve saber que existem duas formas diferentes de um verbo, ambas terminando com o sufixo ing, são elas o gerúndio e o particípio presente. Elas, essas formas, são escritas da mesma maneira, mas possuem diferentes usos numa sentença, tá? O primeiro aqui eu mostrei para vocês nesse caso. Começo a frase com ing, esse verbo está no gerúndio, e a tradução desse verbo para o português é como se fosse o infinitivo no português. É uma forma de você perceber isso daí, tá? Então olha só, começando aí com, como eu já tinha falado, o gerúndio, gerund. Olha só, quando o verbo, ele é um gerúndio, ele funciona como substantivo, tá vendo? Fumar, o ato de fumar, né? Ele é o substantivo, tá? It can be a subject, an object, the object of a preposition or a subject complement. Olha só, esse substantivo, esse noun, ele pode ser o sujeito, o objeto, o objeto da preposição ou um complemento do sujeito, o objeto do sujeito, tá? Perceba, olha essas frases aí que interessantes, ó. Então, o snowboarding é um esporte de inverno. Você percebe aí que o snowboarding, ele é o verbo que está sendo usado como substantivo, tá? Nesse caso, a gente diz que ele está, a forma do gerúndio, usado como substantivo, tá? Então, o snowboarding é o sujeito, subject, tá bom? Olha outra frase, I love snowboarding, eu adoro praticar o snowboarding. Então, o que que acontece? Snowboarding, nesse caso, ele é o complemento verbal, ele é o objeto do verbo love, que é o verbo amar, adorar. Tá vendo? É um outro uso do gerúndio. Terceiro exemplo, I am excited by snowboarding. Eu estou empolgado por praticar snowboarding. Você está vendo aí que antes do verbo snowboarding, tem uma preposição, a preposição by. Nesse caso, snowboarding é o objeto da preposição, tá? Então, I am excited by snowboarding. É uma regra geral, depois de preposição, se usa o gerúndio, tá? E o último exemplo aí, ó, one popular sport is snowboarding. Um esporte popular é o snowboarding, seria o subject complement. Então, você percebe que eu usei o mesmo verbo com ing, gerúndio, só que esse gerúndio, além dele ser gerúndio, ele vai ter diferentes funções, diferentes classificações dentro de uma certeza dependente de como você usá-lo. Show de bola? Então, você percebe aí, pessoal, que o gerúndio, ele é independente. O verbo no gerúndio, ele não depende muito de um complemento, nem de nada. Ele é independente, tá certo? Aí, agora a gente vai ver como que nós usamos o present participle, o participio presente, que também utiliza o sufixo ing. Esse rapazinho aqui, esse participio presente, ele é o que confunde a cabeça de tanta gente, tá? Porque, vocês vão ver agora, vou adiantar, não, vamos ver agora, preste atenção. Quando o verbo está no participio presente, ele é parte de um tempo contínuo. Olha só que interessante, pessoal, aqueles tempos verbais em inglês que tem ing, eu chamo eles de tempos contínuos. Present continuous, past continuous, future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, ou seja, qualquer tempo verbal que tenha a palavra continuous no meio, ela vai ter a presença do ing. E aí, aí, é que entra essa forma verbal, participio presente. Onde é que mora a confusão? Você vai perceber exatamente agora. Olha essa primeira frase aí, ó. Right now, the athlete is snowboarding. Olha que interessante. Agora, exatamente agora, o atleta está praticando o snowboard. Está vendo que interessante? A tradução, nesse caso, ela é exatamente como o gerúndio no português. Só que, em inglês, isso não é gerúndio. Aí é onde mora o perigo, tá bom? Se eu traduzo do inglês para o português como gerúndio no português, no inglês, isso é participio presente. Se eu traduzo do inglês para o português e no português fica como se fosse o infinitivo, smoking, fumar, em inglês, isso é gerúndio. Está vendo como é um detalhezinho pequeno, mas faz toda a diferença, tá bom? Então, muito cuidado, porque tem questões, já vi questões de concurso, de vestibular, que perguntam especificamente sobre o uso do ING como gerúndio no português presente. E se você não lembrar disso, pode ser que você perca uma questão. E a questão é a sua passagem ou não para a sua tão sonhada faculdade, tá bom? Então, veja só. Outro exemplo aí, ó. He was snowboarding yesterday afternoon. Olha só. Was snowboarding. Isso daí é o chamado past continuous. O verbo aí, ele tem o sufixo ING. Como ele é uma parte do tempo verbal, esse verbo aí está no present participle. No participio presente. Isso não é gerúndio, tá, galera? Muito cuidado. Outra frase, ó. Tomorrow, my friends and I are going to be snowboarding. Are going to be snowboarding. Um tempo no futuro, tá? O futuro contínuo. Então, vai ter o quê? Are going to be snowboarding. Seria também, will be snowboarding. Então, esse ING aí, ele é participio presente. Tá certo? Então, repetindo, galera, ING pode ser gerúndio, pode ser participio presente. Depende do uso. Para ficar mais fácil de você memorizar, toda vida que o ING é usado para formar um tempo verbal, um tempo contínuo, ele vai ser participio presente. Normalmente, os outros demais casos usam o gerúndio. Perfeito? É basicamente isso daí. Show de bola? Now you try. Agora eu quero que vocês participem. Olha só aí, ó. Decide if the verbs in the following sentence are gerunds or present participle. Eu queria que vocês decidam aí, ó. Olhem essas frases e escrevam aí, num caderninho, então, no chat. Participe do chat, é legal, né? Escrevam no chat se essas frases, esses verbos, nessas sentenças, eles estão no gerúndio ou no participio presente. Eu vou dar um minutinho para vocês, ó. No máximo dois. Vou lá. Começando agora. Lê essas frases e escreve aí no chat se elas estão no present participle ou no gerund. Vou lá. Se garanta. Se você já souber a resposta, pode ir participando aí, tá? Pode escrever aí que... 30 segundinhos. E aí, deu certo? Vamos lá. Pronto. Tá aí a respostinha aí para vocês. Olha só. Olha a primeira frase, ó. Então, nós temos aí, na verdade, um adjetivo que é formado com o ing, tá? Então, nas frases, muitas vezes, a gente pode entender que isso é gerúndio também. Olha a outra frase, ó. Porque a tela está longe aqui, eu não consigo ler direito, ó. Speaking English well takes a long time. Gerund. Falar inglês bem leva um bom tempo. Tá vendo? Então, falar. Traduz-se como se fosse infinitivo. Gerúndio. Próximo. He cares about getting a good job. De novo. Gerund. Depois da preposição about, o verbo get recebe o ing, gerúndio. Ele se preocupa em conseguir um bom emprego. I am trying to sleep. I am trying to sleep. Tá vendo aí, ó, pessoal? Tempo verbal, use ing, present participle. Não é gerúndio, tá? My friends and I were sitting in a cafe and talking. Os meus amigos e eu estávamos sentados numa lanchonete e conversando. Ambos os verbos estão no present participle. Porque ambos fazem parte do tempo verbal. Past continuos. Olha outro exemplo. The directions were very confusing. As direções eram muito confusas. Tá? De novo, o ing, usado como adjetivo, gerúndio. They have been studying for a long time and want to take a break. Eles têm estudado por um bom tempo e querem dar um tempo. Olha só. Have been studying. Present perfect continuous. Se é um tempo contínuo, present participle. E a última, ó. She loves traveling. Ela adora viajar. Traduz-se como infinitivo no inglês. E ing, isso é gerúndio no inglês. Perfeito, galera? Então, espero que tenha ficado clara essa diferença entre gerúndio e infinitivo. É muito importante você saber disso daí. Lembrando que nem sempre a gente vai conseguir, pessoal, transcrever a gramática no inglês diretamente português. Esse é um exemplo clássico. Não tem. Nesse caso, não é a mesma coisa. Tem que entender que isso é um outro idioma. Inglês é um outro idioma. Tá bom? Então, para finalizar essa parte da explicação, para a gente ir para os exercícios, nós temos aí o infinitivo, infinitivo, que é como se fosse a forma base do verbo em inglês. Então, olha só. The infinitive is the wider form of a verb. É a forma mais ampla em uso de um verbo. It can be used with to or without it. Zero infinitive. Pode ser usado com um to, eu chamo de to infinitive, ou sem o to, eu chamo isso de zero infinitive. É um infinitivo puro sem o to. Eu chamo de bare infinitive também. Tá? Olha os exemplos aí, ó. I am calling to ask you about that. Eu estou te ligando para te perguntar sobre o papai. Entendeu? A tradução é bem parecida com o português nesse caso. Não tem muita diferença. To be or not to be, that is the question. A célebre frase lá do Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. To be. Nesse caso aí é o verbo be no infinitivo. O verbo to be. The children need a garden to play in. As crianças precisam de um jardim para brincar nele. To. He asked me not to be late. Essa forma é uma forma interessante, tá vendo? É a forma negativa diretamente usada com o infinitivo. Olha só. He asked me not to be late. Ele me pediu para não me atrasar. Isso se usa muito no chamado modo imperativo. Tá? Modo imperativo. Outro exemplo. They must leave before 10 a.m. Aí já é um caso em que você usa o infinitivo sem o to. Por quê? Porque aí nesse caso você está usando um verbo modal, que é o verbo must. Que ele é, em essência, um verbo auxiliar. Então normalmente quando você tem um verbo auxiliar e o verbo principal vem logo depois, esse verbo não vai ter o to. É o caso dos verbos modais. They must leave before 10 a.m. Outro exemplo. Would you like a cup of coffee? Usa-se o verbo would, que é o verbo modal, auxiliar. E o verbo like está no infinitivo sem o to. Outro exemplo. We heard him close the door. Aí no caso, eu tenho o verbo heard, que se usa muito com o infinitivo. We heard é o verbo principal. E o close the door é como se fosse o complemento do verbo ouvir. We heard him close the door. Nós os ouvimos fecharem a porta. Nesse caso é o infinitivo sem o to. E a expressão had better, que tem aí no livro de vocês também. We had better take some worn clothing. É bom que nós tenhamos roupas quentes, roupas de frio. Então essa expressão we had better, muitas vezes é abreviada para with. With better. With better. Que se traduz em português, como é bom que nós façamos isso, etc. Tá bom? Beleza. Então esses aí são os usos do infinitivo. Perfeito. Agora nós vamos voltar aí, diretamente para a nossa apostila, para o nosso livro. Lá na página número 5. Lá na página número 5. Tá certo? Onde nós temos aí o começo dos nossos exercícios. Tá bom? Essa partezinha que tem bem aqui, ó. Learn by doing. Learn by doing. Então agora nós vamos iniciar uma resolução de questões para a gente aplicar o que a gente acabou de aprender, de estudar sobre gerúndio e sobre o infinitivo. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte. Para a gente não perder muito tempo, eu vou lendo as questões e respondendo ao mesmo tempo. Que a gente vai e analisa, dessa forma a gente consegue vencer mais questões. Tá? Vamos lá então. Primeira questão, todo mundo acompanhando aí, né? Primeira questão diz o seguinte. Which option best completes the following paragraph? Qual a opção melhor completa o seguinte parágrafo? O parágrafo é o seguinte. In today's fast-paced world, it is so easy. A opção seria to drive. It is so easy to drive through a drive-thru window to grab something to eat. It is also easy to stop into a gas station to buy a bag of chips, a soda, and some candy. However, olha que interessante. Depois da vírgula é como se estivesse iniciando um novo período, né? However, doing this is not the best choice for our bodies. Simply put, the more junk you put into your body, the worse you are going to feel. Try, try to nourish your body with healthy food, drink plenty of water, and skip fast-food lines as much as you can to feel healthy and happy. Então, a resposta da questão número 1 é a letra C. To drive, dirigir. To stop, parar. To buy, comprar. Doing, fazer. Nesse caso, a tradução. To nourish, que é nutrir. Alimentar. To nourish. Letra C de casa, questão número 1. Show de bola? Perfeito. A questão 2, pessoal, ela diz respeito a essas duas figurinhas aí, ó. Presta atenção. 10 years, 10 years of fear, grief, revenge, and resilience, the Samaritan. Newsweek, resilience, que é resiliência. Where they are now. Onde eles estão agora. Tá bom? Então, indo aí pro exercício. Na verdade, nós temos um pequeno texto. Não é isso? É. Pequeno texto. Vamos lá, então. It is one of the day's most familiar and most chilling images. Rescue workers carrying the beloved fire department chaplain, Father Michael Judge, from the rubble. But the man's nearest judge was no rescue worker. He was a 28-year-old associate at Goldman Sachs. Seeing papers flying in the air outside his office, he headed into the chaos on the ground. Just after the first tower fell, he found the man struggling to carry the dying judge. It was too late to perform CPR, so John McGuire started back toward ground zero. Then the second tower collapsed. I jumped under a truck and everything went back, he recalls. I thought, I guess this is how it's going to end. McGuire eventually made it to the apartment on her sister, who showed him the photo the next day. It seems to Rio. He found solace in an expected place. Recalled to active duty. The West Point graduate served as a civic affairs officer in Iraq from 2006 to 2007. Doing so, was his therapy alleviating, crushing? Então, no caso aí, seria a palavra... Vamos lá. Letra E. A questão 2, então, seria para completar esse item, né? Essa lacuna, que seria a letra E. Então, a resposta aí complementável ao texto, a letra E, que diz o seguinte, ó. É difícil para mim realmente não pensar sobre isso, porque eu... A palavra commute é tipo quando você sai de um canto e vai para outro a trabalho. Isso em inglês se chama de commute, because I commute through that site every day. Porque eu passo, vamos traduzir dessa forma, eu passo por aquele local todo o dia. Então, a resposta seria a letra E, da questão 2. O texto fala aí das Torres Gêmeas, né? Daquele acontecido lá, terrorismo, né? Que aconteceu há um tempo atrás. Tá bom? Então, questão 2, letra E. Questão 3. A música aí do... Esqueci... Armstrong, Louis Armstrong, né? Beleza. Então, olha só. Para completar o espaço em branco número 2, tá? I see friends shaking hands. Letra B de bola. By the way, a propósito, esse shaking, nesse caso, a forma verbal utilizada é o present participle. Porque tá implícito, não tá explícito aí, mas tá implícito, que o tempo verbal aí é o present continuous. I see people, they are shaking hands. Eu vejo pessoas apertando as mãos, entendeu? Então, no caso, letra B de bola, shaking. Atenção para o fato do verbo shake. Originalmente tem a letra E no final, mas eu tenho que tirar o E para colocar o NG. Por isso fica shaking sem a letra E, tá? Se de repente alguém tá pensando nesse aspecto aí, ok? Number 4. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do gerúndio após a preposição to em como. Como em... You are on the fast track to becoming a victim of identity theft. Tá? Então, ele quer saber qual delas, né? Tem o mesmo sentido. Então, a resposta seria o quê? I object to becoming mature. E o meu objetivo é me tornar maduro. Enfim, tá bom? Porque no caso aí, ó, you are on the fast track to becoming. Você está prestes a se tornar. Então, ele quer que tenha essa mesma noção de a se tornar, entendeu? Então, no caso aí, seria a letra B de bola. I object to becoming mature. Beleza? Show! Nessa mesma parte, nós temos aí o proposed exercises, que tá na segunda coluna lá embaixo, olha só. A primeira questão também diz respeito ao que nós acabamos de estudar, que é o gerúndio infinitivo. Olha só. Leia atentamente as frases a seguir. Observe o emprego da palavra bullying. Palavra que tá muito na moda, né? Vem do verbo to bully, né? Que significa zoar, zombar de alguém, usar palavras de forma pejorativa com alguém. Então, olha só. Um, bullying behavior can be physical or physical. Bullying behavior. Two, if you suspect your child is bullying others, it's important to seek help for him or her as soon as possible. Number three, if you suspect your child may be the victim of bullying, ask him or her to tell what's going on. Olha só que interessante. Podemos afirmar que a terminação ing, o sufixo ing, confere a palavra bully respectivamente as funções de. Resposta, letra B. Adjetivo, que é o uso do gerúndio, né? Adjetivo. Adjetivo, verbo e substantivo. E nos três casos, usa-se o sufixo ing. Adjetivo, verbo e substantivo. Letra D de dado. Perceberam a diferença? Tranquilo? Perfeito. Virando aí a página agora para a questão número 7. Questão 7. Indique a alternativa... Perdão, página 7, questão 2, tá? Indique a alternativa que preenche corretamente a sentença. Olha a sentença aí, pessoal. Although it is impossible to identify who website, it is impossible to avoid some ethical consequences of disclosing anonymity. Olha só, no primeiro espaço aí, vem o verbo run. Olha que interessante, pessoal. O verbo run, ao pé da letra, que a maioria conhece, é o verbo correr. Todo mundo sabe disso. Agora, vocês devem saber também que o verbo run pode ser usado no sentido de você, tipo, tocar uma empresa, gerenciar alguma coisa, comandar alguma coisa, entendeu? Então, nesse caso aí, eu tenho a palavra website, que ele é comandado, gerenciado por alguém. E esse gerenciar pode ser o verbo run, nesse caso. Olha só. Although it is possible to identify who runs. Verbo no presente simples, sujeito who, funciona como se fosse terceira pessoa singular, por isso que o verbo run recebe o S. Who runs a website that is impossible to avoid. Interessante. Depois do verbo avoid, significa evitar, normalmente se usa gerúndio. Portanto, usa-se o ing. Então, a resposta é a letra B de bola. Avoid dealing with. Embora seja possível identificar quem organiza, quem gerencia o website, é impossível lidar, é impossível evitar de lidar com algumas consequências éticas de tirar essa anonimidade, ser anônimo, digamos assim. Tá bom? Às vezes, falta a palavra no português. Então, a resposta aí da questão 2, letra B de bola. Runs a dealing with. Perfeito. Questão 3. The sentence which is grammatically correct is... Some people are enjoying play chess. Esse play tá errado aí, pessoal. Depois do enjoying, não pode ser play. Tinha que ser to play. Tá? Seria o caso. Letra B. Some people enjoy. Errou aí. Porque a palavra people significa pessoas. Ela já é plural. Não posso colocar o S do verbo enjoy. C. Some people enjoy play chess. De novo, tem o erro. Porque depois do enjoy, teria que ter um gerúndio. Tá? No caso aí, seria a letra D. Some people enjoy playing chess. E a tradução seria... Algumas pessoas gostam de jogar xadrez. Tá vendo aquela definição que eu falei no começo da aula? De jogar. Gerúndio traduz no português como se fosse o infinitivo. E o erro da letra E. Não é? Some people enjoy to play chess. A resposta correta seria a letra D de dado. Enjoy playing chess. Por quê? Porque, na verdade, o verbo enjoy, ele é usado com gerúndio. Tá? Não tem muita essa possibilidade de você botar o enjoy com o to. O enjoy seria com o gerúndio. Beleza? Letra D de dado. Questão 4. Choose the alternative that fills in the blank in the following sentence. Scientists say that when a person stops. Galera, muito importante aí o verbo stop. O verbo stop, ele é um dos verbos que tanto pode ser usado com gerúndio ou com o infinitivo, com o to. Só que o sentido muda nos dois casos. Então, se eu digo, por exemplo, she stopped smoking, ela parou de fumar. Gerúndio depois do stop é de, de fumar. Agora, se eu teria dito, se eu tivesse dito, she stopped to smoke, aí seria ela parou para fumar. Tá vendo a diferença? She stopped smoking, ela parou de fumar. She stopped to smoke, ela parou para fumar. Gerúndio, parou de, infinitivo, parou para. Beleza? Tem essa diferençazinha aí, ó. Então, no caso aí, ó. A person stops smoking very soon. The chances of getting cancer and other diseases reduce. Cientistas dizem que quando uma pessoa para de fumar muito cedo, as chances de adquirir um câncer e outras doenças se reduz. Então, a resposta é a letra D de dado. Um uso clássico aí do gerúndio com o verbo stop. Muito importante aí o uso do stop. Pode ter uma condação completamente diferente de como você usa ele. Beleza? Questão 5. As formas verbais estão empregadas adequadamente em... Letra A. Would you like to go to ski on Sunday? To go skiing, seria o correto. Tá errado isso daí, ó. Letra B. Do you feel like go swimming now? Não, não tem esse go. Do you feel like swimming? Seria sem o go, tá? Essa expressão do you feel like é tipo você tá afim de... Seria, você tá afim de nadar hoje? Do you feel like going or do you feel like swimming? Tá? C. I have trouble remembering my password. Essa é a correta. Eu tenho problemas em lembrar da minha senha. Vendo aí, ó. Remembering. Vem do verbo remember, que é lembrar, é a tradução infinitivo, né? Lembrar. Resposta correta, letra C de casa. Tá certo? Beleza. A letra D tá errada porque don't hesitate on asking a question. Teria que ter a preposição on e o verbo seria no gerúndio. Então, a resposta da quinta letra é C de casa. Perfeito, galera? Vamos lá. Questão número seis. Questão número seis. Olha só. Todas essas palavras grifadas aí, elas terminam com ing. Ele quer que você explique qual é a função do ing, do uso próprio do ing nessas palavras. Olha a letra D. Helping, preventing, and tweeting show that if a preposition is followed by a verb, the verb ends in ing. Matou de cara a questão. Essa é a resposta correta. O uso do verbo helping, preventing, and tweeting mostra que se uma preposição é seguida de um verbo, esse verbo tem que ter o sufixo ing. Eu falei no comecinho da aula, lembra? Após preposições, usa-se o gerúndio do verbo. E gerúndio inglês usa o sufixo ing. Então, a resposta da sexta questão, letra A. Beleza, galera? Agora, eu vou pedir permissão para vocês, para vocês darem um pulo, tá bom? E vamos para umas questõezinhas já para a gente aproveitar esses nossos últimos momentos aqui, que estão mais aí dentro do nosso universo geral aqui, tá? Muito embora haja todo esse problema com o Enem, etc. Mas, enfim, vamos continuar nosso estudo que uma hora vai dar certo, se Deus quiser. Olha só. Lá na página 13, nós temos exercícios do Enem. Então, a gente vai tentar fazer aí, nesses cinco minutinhos que nos restam, algumas questões aí dessa parte do Enem. Começar aí com a primeira questão, tá? In this life, é o título do texto, olha só. Sitting on a park bench, thinking about a friend of mine, he was only 23, gone before he had his time. It came without a warning, didn't want his friend to see him cry. He knew the day was dawning, and I didn't have a chance to say goodbye. Música da Madonna, né? Música Maradona, caiu no Enem de 2019. Olha só. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções na vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado, a resposta letra A, pela morte precoce de um amigo jovem. Há termos nesse trecho da letra, da música, que confirmam isso daí, ó. Primeiro, he was only 23, ele tinha apenas 23 anos, dá a ideia de que ele era jovem. E aí, mais um pouquinho, ó, gone before he had his time. Ele se foi antes de ter o tempo dele, antes de viver o tempo dele. Dá a ideia de que ele foi muito precocemente. Então, a resposta letra A. Bem claro aí, né, pessoal? Beleza? Olha só. Vamos para 3, porque não vai dar tempo de eu ler esse texto de tutorial da questão 2, tá? Vamos para a questão 3. Questão 3 aí, ó, se você observar, tem um cigarro como se fosse uma escala, né? As provas de inglês do Enem, muitas vezes, elas são muito gráficas, são muito de leitura, tá? Então, é o caso aí, ó, tem um cigarro e tem uma escala de 0 a acima de 60. E aí, do lado direito tem, how long can you live? O cigarro lá está acerto, né, com as pessoas queimando. E a pergunta é, o quão longo você consegue viver, tá? Então, dá a ideia de que chega somente mais ou menos nessa cidade, nessa idade, é mais ou menos a faixa etária de quem é fumante. Então, olha só. Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse poster, os números indicados correspondem à resposta letra D de dado. A expectativa de vida de um fumante. É muito clara, pessoal, essa questão é uma questão realmente muito clara. Pelo gráficozinho, você faz a análisezinha e dá pra você responder essa questão sem precisar muito do inglês propriamente falando, tá bom? Então, letra D de dado, a expectativa de vida. Vamos aí à questão 4. Olha só. Give it a handle so I can grasp it. Ok? Então, vamos lá. Gloria Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, foi uma escritora americana, de origem mexicana, que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar as. Você percebe que durante esse pequeno texto, ela diz por que ela escreve. Para compensar a falta do que o mundo não deu para ela. De forma como que ela conseguia organizar o mundo dela na escrita. Foram algumas das razões que ela citou aqui no texto. Então, a resposta é a letra A. As razões pelas quais ela escreve. Tá bom? Tá bem claro aí. E finalizando aí com a questão número 5. Não vai dar para ler o texto, mas de cara nós temos a palavra happiness, que tem aí no pichado. Não vou usar a palavra pichado, o grafismo, né? Seria mais uma arte aí no muro. How's your mood? Que é o título do texto. Como está o seu humor? Então, o projeto Mappiness, que é mapear a felicidade, né? Uma alusão a essa expressão. Idealizado pela London School of Economics, ocupa-se do tema relacionado, letra D. A relação entre o nível, daí o map, mapear, né? O nível de felicidade das pessoas e o ambiente a qual elas se encontram. Letra D de dado. Só para completar, a questão 2, a resposta é letra D de dado também, tá certo? Só para ficar completinho o gabarito das questões do Enem. Beleza, galera? Então, pessoal, espero que nós tenhamos tido aí um momento proveitoso na nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? E foi um prazer estar aqui com vocês. Na próxima aula, nós nos encontraremos mais uma vez. Se Deus quiser, fiquem em paz, todos com saúde e até a próxima semana. Um grande abraço a todos.